E esse aqui é o máximo, é ele, é ele, todo mundo junto então, pera aí, meu carro, eita, eu fiz um drift aqui, deixa eu sair com cuidado aqui, nossa, olha o fogo, já chega dando like no vídeo, porque hoje estamos no Driving Empire do Roblox, o jogo dos carros, só carro estiloso, tem Porsche, tem BMW, tem Ferrari, tem Lamborghini, Marcos, aqui o Lamborghini, eu acho que não tem, O Marcos tá aqui, o seu é um Porsche, Marcos? Acho que é o seu é um Porsche, time Brancoala, chegou aqui, ó, todo mundo presente no jogo de hoje, muita gente, todo mundo tem carro, né, tá todo mundo com seu carro aí? Sim, ok, vamos lá, falando em time Brancoala, temos um time no Roblox chamado Time Brancoala, o link tá aqui na descrição, deixa eu ver o meu carro, qual é, é esse daqui que eu tô pulando, olha, Aham, ele tem um BMW de 2014, ok, vou colocar ele como favorito, quer fazer seu carro azul? Mas ele não era azul? Ah, quer fazer seu carro azul? Eu quero ele azul, segue o Porsche, segue meu Porsche, o seu Porsche é o azul? É o azul, pode seguir então, go! Customs, olha, aonde? Aqui, ó, cuidado pra você não capotar, Olha, eu tô indo devagar, Marcos, aqui ó, lugares, custom, Aham, vem uma garagem, é disso que eu tô falando, eu vou entrar nessa daqui então Pronto, o que você quer? Uh, eu quero cores, cadê? Envoltório, azul, Ah não, esse daqui é a textura, né? É primária, cor primária, aham, agora sim, Marcos, olha isso, esse tá legal? Tá legal, reflexo não, É, deixa um pouquinho de reflexo, acho que fica legal, assim, Aí tira um pouquinho mais pra cá, Assim tá da mesma cor, não tá? É. Acho que assim tá bom, assim, Agora vamos para, é, o cromo, o que que é cromo? Ah, o cromo acho que é o adesivo lateral, deixa eu ver o freio, Freio que era amarelo, nossa, e agora, Marcos? Freio amarelo, olha isso, muito style! Você consegue fazer upgrades também, é, vai, sai daí! E o interior eu quero... Branco? Gostei! Então, agora, agora clica o flecha, não, preto, Clica o flecha, essa flecha, clica de novo, De novo? Você pode fazer upgrades também, Ah, deixa eu ver o pneu, Ah, mas eu não tenho dinheiro ainda, né? Não, você tem, olha, 15 mil 15 mil? Se você quer mais, clica no botão azul Deixa eu ver, Titan Tires, Ah, esse é o que eu tô equipado, Eu quero o Grippier Então compra! Quero esse! Tem certeza? Pronto! Ok, e eu quero também impulso longo, Isso aí, não, impulso poderoso eu vou pegar, ó, Um boost! Pronto, eu já tô pronto! Clica no botão azul pra ganhar mais dinheiro, se você quiser Tudo isso eu ganhei? É, clica, clica Nossa! Espera aí, sai! Mais dinheiro, mais dinheiro Pronto! Mais dinheiro! Você consegue fazer mais upgrade? Ah, não, agora acabou Agora vai, faz ré E agora sim meu carro tá preparado! Yeah! BMW Brancoala! Ah, mas na luz do sol ele tá parecendo meio verde? Não Deixa eu deixar ele um pouquinho mais escuro Ele ficou meio esverdeado, Marcos, parece? Vamos lá! Deixa eu colocar só essa cor primária aqui, um pouco mais escura pra ver Agora Pronto! Vamos ver agora Quando tá no sol Aham! É disso que eu tô falando! Vamos lá! Let's Bora, time! Uhul! Eu peguei! Eu não vou capotar mais! Olha aí, ó, vira, vira aqui, ó É nesse lado Outro lado? Todo mundo junto, então, pera aí Meu carro... Eita, eu fiz um drift aqui Cuidado com o semáforo Tem que olhar o semáforo Aqui, ó Pera aí, deixa eu aumentar um pouco Vem aqui, o semáforo tá aberto Eu não tava escutando o barulho do meu motor, deixa eu ir agora Ali, ó Aham! Ah, o semáforo tá aberto, vamos Nossa, passou um carro de Fórmula 1 aqui por mim Vamos lá! Go, time! Cuidado pra você não ir muito rápido Porque você pode ir Ok, ok, eu tô te seguindo Vai ter corrida? Não é corrida Aqui, um stop, olha Opa Stop É, vamos virar Nossa, tem carro de corrida passando Olha esse carro, que legal Eu virei Ok, eu vou virar também Eu vou te seguir, Marcos Você é guia Ok, vamos lá Uhul Stop Go! Go! Vamos pra frente, então Go! Tô te seguindo Ali, vamos ir naquela cidade Nossa, meu carro é rápido, hein? Vamos naquela cidade ali, ó Go! Ali, olha o semáforo Primeiro! Ai! Tava vermelho? Oh! Tava Tava Go! Eu acho que tava verde Tava verde? Tem corrida, vamos na corrida ou não? Sim, go Go! Primeira corrida! Vai começar, hein? Acho que eu vou ganhar Porque eu tenho o melhor carro que agora Vem a corrida, tem que se preparar aqui? Não! Entra no circo! Ah, tem que ficar dentro? Aí, pronto Eu saí, não? Não, você tá dentro Vai começar a corrida Eita! Entrou um carro de corrida mesmo, Marcos A gente vai perder Não, a gente vai perder desse jeito, não dá Não, não, não Aí é apelação Vamos lá! Vamos! Dois Um Ele já tá certo com tudo Um Let's go! Nossa, ele saiu na frente Como é o booster? Booster shift O shift? Nossa Uh! Todo Drift é space Ai! É o space? É, space Duas Olha o booster de novo Uh! Yeah! Drift! Nossa, eu tô batendo, Marcos Não tá dando muito certo, não Eu tô em último Tô melhorando, tô melhorando Terceiro é bem Terceiro é bem Ah, mas só tem três, Marcos Terceiro é bom Só tem três Vai, vai, vai Agora, ao drift Yes! Aí Essa corrida Não é tipo Corrida, corrida Você pode praticar também Em drifts Porque isso é só É corrida de thrift Ai, meu Deus! E essa corrida É a corrida Que você ganha mais dinheiro Ah, é? É Isso, mas em terceiro Acho que eu não vou ganhar muito não, né? Eu tô em segundo Mas você ainda vai ganhar dinheiro em terceiro Uh, uh Uh, uh Uh, quase eu acuputei Se você quer trocar sua câmera É só clicar ver Vê não Gostei dessa Eu gosto dessa Essa tá boa Ai Uh Isso foi um drift Oh Uh 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 Wow Meu Deus Vai, 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 vai Isso Boa A gente precisa fazer Dois voltas Falta quanto? Eu tô indo na metade ainda? Eu tô indo na metade agora, eu tô indo do circuito pro centro Vira! Boa! Tá quase fazendo a primeira volta, hein? O turbo é infinito? Não é infinito Olha só o turbo ali, ó Ah, ele fica carregando, né? Cadê você, Marco? Você já sumiu? Tá pra frente Seria legal se aparecesse no circuito, né? É, isso... Eu acho que o nome dessa corrida É... Corrida de circuito Boa demais! Eu precisava de um carro melhor, né? É, depois dessa corrida Porque essa corrida você vai ganhar dinheiro Ah, eu quis ir trocar de carro? É, e se você quer pegar um carro melhor Eu vou dar uma dica Se você comprar um carro melhor Você pode vender seu carro por mais dinheiro Quanto falta aqui pra mim? É, você tá ali na segunda volta Olha quanto por cento você tá na corrida 63, não tá mal, né? É, não tá mal Você tá perto de mim, eu tô 67 Ui, esse drift Uhul Ah, eu bati no muro Tá todo mundo dentro do carro? Tá todo mundo Acho que tá ainda, né? Tem pessoas no meu carro também 70%! Go! Uhul 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 Meu Deus Ai, meu Deus Nossa, essa driftada agora foi muito boa Você tá quase... Você tá perto de mim! Tá pegando, Marco! Não! Vai! Vai! Eu tô em 80%! Vai, cara! Você tá perto de mim! Go! Ah, você ali! Ah, você ali! Não! Ah, você ali, mano! É ali! Não! Eu sou drifteteiro! Vai, carro! Devagar! Eu sou drifteteiro, hã? Vai! Eu sou drifteteiro, hã? Uhul Ih, eu tô completando! Chegou? Cheguei! Tô chegando Pronto! Vamos lá! Ui, 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 ui Agora! Go! Vai! Você tá dando tudo! Uhul Uhul Olha quanto dinheiro você ganhou! 14 mil! Nossa! 14 mil dólares por uma corrida! Eu quero correr pra sempre! Agora vamos no dealership pra ganhar mais carros? Nossa, o primeiro lugar terminou em menos de 3 minutos! Eu demorei 5! Uau! Oh, my gosh! O seu carro é do ano 2022, Marcos! O meu... Nossa, o outro é 2024! Nem existe! Nem existe ainda o carro! E eu sou 2014! Por isso que eu cheguei em último! Mas eu vou melhorar! Vou comprar um carro melhor! Vamos lá! Aqui, ó! Vamos... Clica no botão azul! Aqui! Aí depois clica... Pra onde a gente vai? Dinoship! Carros e... Tem com motocicletas! Ok! Vamos ver agora! Deixa eu ver o que eu consigo fazer! Onde eu compro carros? É aqui? Ou é aqui na loja? É dentro da loja! Tem que entrar na loja pra você! Uhul! Eu acabei de ver aqui! É uma Lamborghini? Oh, my gosh! Eu acho que... É, eu acho que aqui não... Tem que entrar onde vai comprar carro! Aqui, ó! Entra! Tá vendo eu? Na loja? Aqui, ó! Tô indo! Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa melhor! Aqui, entra! Aqui, ó! Buy Cars here! Olha esse daqui! Não deve ser rápido! Buy Cars here! Compre carros aqui! Ok! Preciso de um carro melhor que um BMW 2014! Vamos ver o que a gente consegue! Um BMW... Que? 1992! Isso é pior! É pior! Esse é o meu, ó! Esse é o seu! Tem que pegar um carro melhor! Deixa eu ver, então! Isso é o melhor carro! Olha quanto custa! Esse é o meu! Olha quanto custa! Isso! 19 milhões! Nossa! Você vai jogar esse jogo por um dia pra ganhar esse carro! Ah, eu vou olhar a velocidade dele, ó! 168 milhas por hora e acelera em 4.9 segundos! Então vamos ver se tem algum mais rápido! Eu tenho 37 mil! Eu consigo chegar até aqui, só! Opa! Um BMW 2011 aqui! Já tá melhorando! Esse aqui já tá melhorzinho, ó! Deixa eu ver aqui o que... Cadê a velocidade? Ah, 190! 190 milhas por hora! Melhorou e aceleração em 4.2! Já gostei! É esse! É esse? É esse! Certeza? Compre! Tem como trocar a cor do banco ou é lá do outro lado? Não, peraí! Peraí! Você quer vender seu carro por mais dinheiro? O que eu tenho agora eu quero vender! Então vai e volta as veículos! É verdade! Que aí eu consigo mais! Aí depois vai nos seus veículos! Aqui, ó! Veículos! Primeiro eu vendo o meu carro! Yes! Por quanto? 13? Ah, mas você pega mais de... Mas... Tá bom, tá bom! Vou por sim! Pronto! Olha o seu dinheiro agora! 55 mil! Obrigado, Marcos, pela dica! Agora sim eu vou comprar um carro em condições Para entrar em uma corrida! Deixa eu ver! Temos 2001, 2009... Dá para eu chegar... Deixa eu ver! 55 mil! Até aqui eu consigo chegar, ó! Ah, esse carro é muito bom! Babydrave 2023! Deixa eu ver a velocidade! 155 não está muito bom, mas ele acelera rápido! É! E esse aqui é o máximo! É ele, é ele! É ele! Não! Troca a cor! Troca a cor! É ele! Uh! Aí tu pode... Uh! É ele, é ele! Azul! Vai em... Vai em... Nossa! É ele, é ele! Que bonito! É ele, é ele, é ele! Clica comprar, assim você tem certeza! Acabou! Fim! Acabou! Não precisa de mais nada! Isso é um Tesla! 3 mil dólares só! Isso é um Tesla! Isso é um Tesla! Que isso! E agora eu vou lá no mecânico tentar trocar a parte interior dele que eu não gostei! Eu vou lá no mecânico, tá Marcos? O quê? Eita, aqui é o vidro! Cadê meu carro? Hum, deixa eu comprar... Deixa eu ver o veículo! Yes! Yes! Eita, agora só tem uma vaga, agora que eu vi, ó! Só entra uma pessoa! Olha o som do motor agora! Olha isso, vou acelerar! Nossa! Legal, né? Agora tá melhorando! Vamos ver a aparência! A primária eu já coloquei! O interior! Vamos colocar o interior branco? Ou preto? Não, acho que tudo preto agora! Amarelo fica legal? Não, amarelo não! Preto! Eu vendi meu carro! Vendeu? Olha quanto dinheiro eu tenho! 182 mil, Marcos, tem! O que é isso? Isso aqui é o quê? Ah, é pra fazer textura! Entendi! Nossa, olha isso! Que loucura! Textura legal, né? Muita textura legal! Mas eu não quero! Deixa eu ver aqui! Pintura! Isso daqui é pra fazer... Ah! Deixa eu ver os carros! Colocar a roda amarela assim, Marcos? Que legal! Isso é um lambo! Branca! Isso é um lambo, eu acho! Não sei! Uou! Essa acha que é uma lambo! É uma lambo, sim! Legal! Mas eu não tenho dinheiro suficiente! É, acho que você não vai conseguir ainda! Que é coisa ruim! Assim tá legal, ó! Gostei! Ah, tipo, diário dá pra trocar! É que eu não tenho dinheiro, eu tô com 3 mil, ó! Nossa, dá pra trocar roda! Muito linda! Eu acho que eu peguei meu carro! É esse! É esse meu carro! Conseguiu? Sim, peguei! E a velocidade dele? A velocidade dele, eu acho que o limite... Peraí, deixa eu ver o limite de novo! Deixa eu sair com cuidado aqui! Acho que era uns... Nossa, olha o fogo! Eu acho que era uns 200! Ele solta fogo pelo escapamento, Marcos! Você não tá entendendo! Olha isso! Esse carro é muito bom! Esse carro é muito bom também! Mas ele custa milhões! Gente, 1970? É! Oh my gosh! Se você quiser uma série de Driving Empire, escreve aí nos comentários pra gente ficar sabendo que eu faço mais corridas agora com o meu novo carro, combinado! Vocês perceberam que estamos vestindo o nosso novo Headset Gamer! Fone de ouvido branco ala que acabou de ser lançado no Brasil, Alex Style! Vou deixar uma foto dele aqui pra vocês! Acabamos de lançar também o teclado branco ala! Tudo a gente tá usando, ó! Aqui! Então! E o Mouse Pad... É o tapetinho para o mouse! Obviamente! Então, agora olha a velocidade do meu carro! 198... Nossa! 198 milhas! Olha o que é! Tá igual o meu, Marco! Vai, peraí! Eu vou te mostrar o barulho do motor! Eu acabei de escutar aqui, ó! Deixa eu ver o motor! Ah, eu esqueci de falar pra vocês onde tá disponível! Todos os kits branco ala, todos os produtos, headset, mouse, teclado e mousepad você encontra na loja.brancoala.com O link tá aqui na descrição! E também você encontra, obviamente, em todas as lojas de informática do Brasil! Nas melhores! Ok? Dá uma olhada na loja mais próxima da sua casa! Ou online também, se você preferir! Olha isso, peraí, deixa eu... Olha, olha isso! Olha o barulho! Deixa eu ver! Stop! Não! Ah, peraí, dá um segundo! Ah, só dá pra ouvir o meu, porque eu não tô perto de você! Então, deixa eu... Eu tenho que ir perto do seu carro, eu vou lá, agora! Agora, vai! 3, 2, 1, já! Nossa! Tchau, 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 tchau! Agora, eu acho que eu tenho chance de, pelo menos, ficar em segundo lugar! Não sei o que você acha, Marcos! Depende dos carros que estão jogando! Escreve aí nos comentários, quero mais Driving Empire, pra gente ficar sabendo se você quer que a gente continue com uma série desse jogo, combinado? Agora sim, eu vou ficando por aqui! Um beijo, um abraço! Fui! 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 Fui!